A Câmara dos Deputados virou novamente a casa da administração. O plenário recebeu sessão solene em homenagem ao dia do profissional de administração. A iniciativa foi proposta pelo deputado federal Leônidas Cristino. A celebração aos 58 anos da profissão destacou a importância deste profissional de administração para o futuro do país. O plenário esteve lotado de professores, estudantes, profissionais e representantes da categoria de todos os cantos do Brasil. Você confere agora todos os detalhes desta homenagem e da agenda de eventos que contou ainda com reuniões plenárias e directs na sede do CFA. Nós estamos muito felizes em estar aqui hoje na Câmara Federal, nessa homenagem que toda a nossa comunidade, todo o nosso sistema CFA-CRAs recebeu. 58 anos da nossa profissão, 58 anos de trabalho em prol da nossa sociedade. Esse momento é muito especial para todos nós, para a nossa profissão e ver o quanto ela vem avançando, não só nos outros estados, mas no Brasil de uma forma geral. É um espelho aí da valorização profissional e realmente é um incentivo para todos os nossos futuros profissionais da administração, ou seja, os estudantes, os acadêmicos aí que escolheram a profissão como a melhor profissão para melhorar e contribuir com o desenvolvimento do nosso país. Quando chega numa casa de leis como essa, a administração está sendo valorizada, nossa, isso aí é a melhor coisa que tem, você saber que cada passo que você dá, você não está sozinho. Por essa iniciativa do projeto de lei, do piso salarial dos profissionais da administração, que está tramitando na Câmara Federal, e o que eu tenho que desejar é isso, setembro é o mês da administração. A gente vê que não só nos nossos estados, nos municípios, nas capitais do país, mas também aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso em geral, existe essa valorização do profissional de administração. Essa homenagem aqui na Câmara, ela sintetiza toda aquela contribuição que o profissional de administração dá para o desenvolvimento das organizações, e indiretamente ou diretamente, para o desenvolvimento dos municípios e estados do próprio Brasil. Eu quero desejar aqui a todos, amigos, profissionais de administração, um ano maravilhoso, que a gente melhore cada vez mais, procure os melhores caminhos e ocupar os melhores espaços. Muito importante, sobretudo na data de hoje, 58 anos da regulamentação dos profissionais de administração, e incentivando que todos os conselhos de todos os estados tenham relação com os parlamentares, que são também administradores, colocando o nosso mandato lá na Câmara à disposição. A gente não faz nada sem gestão. Tudo que a gente quiser fazer bem feito, a gente precisa fazer uma boa gestão. E todas as profissões, todas as áreas, todos os modelos precisam ter gestão. Então, se a gente não é bem preparado para isso, a gente precisa se preparar. Então, a administração é a demanda do século XXI. Estudantes, professores, conselheiros, administradores, tecnólogos, todos aqui juntos nesse momento, para receber essa homenagem mais do que merecida, que é o Dia do Administrador, onde nós completamos mais um ano nessa carreira maravilhosa, é uma carreira promissora, é a carreira que mais emprega no país, profissionais. E nós temos o dever e a obrigação de levar isso adiante, de fazer com que o máximo de pessoas tenham acesso, conheçam a profissão, e que cada vez mais novas pessoas, novos profissionais, possam ingressar nesse mercado, e fazer com que essa profissão, que é administrador, cresça e continue cada vez mais em destaque no Brasil. Orgulho de ser administradora, uma profissão maravilhosa, e que alegria hoje estarmos todos aqui reunidos, muitos alunos, tem uma instituição que veio com 102 alunos hoje aqui para prestigiar, o Brasil inteiro mesmo, 58 anos de profissão, da profissão do administrador, é uma honra estarmos aqui, e temos uma semana ainda recheada de eventos, discussão das diretrizes, eventos em todo o nosso sistema, para comemorar a nossa lei que foi promulgada dia 9 de setembro de 1965. Até para a gente que está aprendendo, isso é meio que um espelho para a gente poder se espelhar também, se ver mais no nosso futuro profissão. Basicamente até por isso que a gente veio, para poder pegar mais dos que já trabalham na área. Muito bom, fico muito feliz, apesar de ter muitos desafios no percorrer do curso, mas é um curso bem gratificante e muito aberto às oportunidades de após a concluir. Então para mim é uma honra que a gente vê o valor, os desafios, e serve de exemplo para outras pessoas também, saber um pouco mais da nossa área. Além das reuniões plenárias e da Direx, o Conselho Federal de Administração recebeu o Seminário Nacional, o futuro do ensino de administração, foco nas novas DCNs. Com esse seminário nacional que foi realizado, tratando do futuro do curso de administração, tendo como foco as DCNs, é fundamental. O nosso objetivo é justamente poder agregar com as instituições de ensino superior, que estão nesse momento, um momento de mudança, e nós queremos que as instituições de ensino, a partir do que foi apresentado nesse evento, com esses dois cases, com a minha apresentação, fazendo uma geral dos cursos de administração, com a apresentação do professor Sadal, que fez uma base das novas diretrizes, é oportunizar para que essas instituições tenham subsídio para aproveitar esse momento e fazer realmente a mudança necessária para os cursos de administração. O interesse na formação dos futuros administradores passa pelas universidades, das faculdades, cursos de administração. Eventos como esse são de extrema importância a todo o país, porque há muitas instituições que estão precisando de orientações, inspiração para as novas DCNs. Então, parabéns ao presidente Leonardo, que fez uma grande articulação e aproximação com a ANGRAD, que nesse momento presido, tem essa liderança institucional, e nós estamos juntos, porque é uma missão grandiosa e tem grande impacto nas organizações e no país. O Conselho está de parabéns, a Câmara está de parabéns, e vamos para mais eventos nesse sentido, para a compreensão do ensino, da administração, da aprendizagem significativa. Um prazerzão terminar o dia de hoje com esse evento maravilhoso que foi proporcionado pela Câmara de Formação Profissional, com esses meninos tremendamente inteligentes e trazendo coisas do futuro para o ensino da administração, porque não deixa de ser a coisa mais importante para a nossa profissão. A maior valorização da nossa profissão perpassa pela academia. Então, quando nós tivermos uma academia forte, cursos fortes de administração, nós teremos o maior fortalecimento da administração no Brasil. O plenário do CFA também recebeu mais uma edição do debate qualificado. Eventos como esse, em que os trabalhadores, os gestores, os administradores têm conhecimento do que é o assédio moral, dos danos causados pelo assédio moral, e as formas de prevenir e combater o assédio moral são de extrema importância. E parabenizo a iniciativa da administração como um todo para que eventos como esse possam acontecer mais vezes e que os trabalhadores e as trabalhadoras tenham conhecimento dos seus direitos, do que é o assédio moral e as formas de combater e de prevenir. Como vocês puderam ver, a homenagem e a agenda de eventos foi um sucesso. Todos os profissionais de administração do país foram representados. A homenagem, em comemoração ao mês do profissional de administração, conta ainda com uma série de eventos. Acesse agora mesmo cfa.org.br e não perca absolutamente nada. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto